O que será que mais não vem? O sucesso não vem, o sucesso não vem O povo diz que mais canta bem Mas o sucesso não vem, o sucesso não vem Eu andei analisando o mar e reclamando Pois não tem que ficar ainda pagando Eu nunca vou desistir mesmo se a palma não chegar É melhor me reclamando do que ter que trabalhar O que será que mais não vem? O sucesso não vem, o sucesso não vem O povo diz que mais canta bem Mas o sucesso não vem, o sucesso não vem A Companhia Art Show veio aqui para Iguaraçu conferiu o aniversário de 56 anos da cidade Que foi finalizado hoje com o show do João Carreira e Capatá Eu só quero agradecer esse pessoal todo Que vem da região toda, inclusive do estado do Rio de Janeiro, São Paulo Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Norte Vim para essa festa É o primeiro profissional rodeio show que nós estamos fazendo dentro de Iguaraçu E tenho certeza que a festa ficou tradicional E alusiva aos 56 anos da cidade de Iguaraçu Eu só quero agradecer essa população toda que vem prestigiar a gente É o primeiro rodeio que estamos fazendo E eu tenho certeza que vai virar tradição na nossa cidade Então eu quero aproveitar a oportunidade E agradecer a população de Iguaraçu E toda a região que participou com a gente Eu sou lá de Sonora, Mato Grosso do Sul Eu também faço eventos Eu sou diretor de um grupo econômico importante no Mato Grosso do Sul Que é a usina sonora Eu fico contente de ver que aqui em Iguaraçu Eu que sou nascido aqui em Iguaraçu Fico contente de ver que tem um show importantíssimo Um show Carreira e Capataz Amanhã o Gino e Gino Meu primo Nelinho Que legal ver meu primo assim Fazendo coisas tão importantes para o povo de Iguaraçu A festa está maravilhosa O prefeito é um bom prefeito Portanto você vem aqui Tanto de gente que está participando dessa festa Eu tinha outros eventos em outras regiões Vim aqui junto com o Nelinho Participar com ele Porque eu sei que o povo adora Gosta dele Do trabalho que faz Principalmente na administração No social com a sua esposa E por isso eu vim aqui convidar dele Participar dessa grande festa Parabéns Nelinho Continua assim O povo gosta de você É picar para o prefeito Goiás É pra ouvir todo o mês do Nelinho É pra beber todas Pintar no Brasil A paixão que eu sinto nessa Essa paixão que eu sinto nessa Parece a pincelada Parece a pincelada Parece a pincelada E o que você tem pra deixar Para as meninas Que tem vontade Tem esse mesmo sonho De ser a garota cauta Ah, eu acho que vale a pena Elas participarem Que é gostoso Não é difícil Tem que ter simpatia E de, sei lá, bem Eu acho Estamos aqui com a garota Coutrin Que é a Gabriela Tá gostando da festa, Gabriela? Tô gostando Primeiro rodeio, né Garota Coutrin Rainha É muito bom, né Iguaraçu rodeia o festival A melhor festa do Brasil Aqui ninguém Todo mundo vê E aqui ninguém viu Quem está presente Todo mundo vai ver Iguaraçu é a melhor cidade Que o Paraná e o Brasil Vai ver Uuuu Próxima Olá galera É um imenso prazer Pra gente Tá fazendo parte Dessa festa maravilhosa Aqui em Iguaraçu O Estadão do Paraná Que a gente ama Como se fosse o nosso Então a gente tá muito contente De fazer parte Da grade de shows Agradecer ao prefeito Nelinho Que confiou no nosso trabalho Esperamos que o ano que vem A gente possa retornar aqui Eu só tenho a agradecer A galera Que compareceu no show A toda a comissão organizadora Que preparou essa festa Tão bacana Pra população aqui De Iguaraçu e região E a gente muito contente De poder estar participando Dessa festa aí Um beijo a todo mundo Que compareceu na festa Todo mundo que gosta Da moda sertaneja De João Carreiro e Capataz Alô galera Aqui é o João Carreiro E aqui é o Capataz Chegou aqui o nosso beijo Pra galera da Companhia Art Show Segura galera Valeu